Sisters dançam e mandam o recado Fred, eliminado do BBB 23. Aline Wirley, Amanda, Bruna Grifal e Larissa se juntaram na pista de dança na festa do BBB 23, Globo, de hoje dançaram a música do Itetó Itê. Do Acrase, em homenagem a Fred Desimpedidos, eliminado no último paredão. As Sisters dançaram a coreografia da música e, ao final, mandaram um recado para um amigo. Amanda, beijo, Fred. Bruna Grifal, a gente te ama. Aline Wirley, a gente te ama. Saudade. Larissa, saudade. As Sisters ainda bateram palmas para o aliado. BBB 23, confira como foi uma festa com Wesley Safadão e João Gomes.